Fala aí galerinha, tranquilo aqui quem tá falando é o NY E bom galera, como vocês reclamaram pra caramba nas minhas redes sociais do áudio É porque tá passando as motos agora que eu tô fazendo em um horário melhor que não tá ninguém dormindo E já já eu tenho que jogar bola, então vamos fazer as coisas aqui na pressa Eu tô usando flash porque pra... É, tô usando flash mano Então eu vou ficar aqui olhando pra trás porque tá vindo uma visita aqui E na hora que ele estiver chegando eu já vou dar uma cortada pra vocês, beleza? E como eu prometi galera, tô aqui com um monte de baú pra ser aberto, tá ligado? E eu vou fazer aquele desafio de deck de baú mano Eu vou pegar as cartas que vem no baú de ouro, que vem no baú gigante E no baú da coroa eu vou montar um deck, beleza? Agora eu só vou escolher as 6 primeiras que vierem Então vamos que vamos, vamos começar a abrir os baú grátis Mas o baú grátis não vai valer a carta que vem aqui Mesmo que seja a carta boa Ouro, coletor de elixir, esqueletos, beleza mano Vou abrir outro baú grátis, ouro, bola de fogo, horda de cervos O que eu queria é mais bestia Vai começar a partir de agora mano, a baú da coroa 422 de ouro, 2 gemas Vou usar gigante real Foguetão Lápide E esqueletos mano Gigante real, foguetão, lápide e esqueleto Foi um negócio rapidinho Beleza mano, esqueci quais são as cartas Mas deixa eu colocar no deck 3 mano Deixa eu falar aí, deixa eu falar aí O negócio é colocar gigante real Que eu lembro que era pra usar o gigante real Já tá no deck? Não, não tá no deck não Deixa eu ver se eu acho Tô meio cego hoje Foguetão, eu lembro que tinha usado foguetão Aí gigante real Gigante real E a lápide mano Vamos revezando pra ir pegando de baú em baú Não de um baú só Cadê a lápide? Meu Deus do céu, a lápide é quanto? Ele cheia 3 Meu Deus do céu, já tô vendo que com esse deck aqui Eu vou passar vergonha Mas vamos que vamos Agora vamos abrir o baú gigante mano 1.706 de ouro Nossa, 4 golem Vou usar golem de gelo 21, 3 mosqueteiras Mano, eu não gosto de espírito de gelo Beleza mano, golem de gelo 3 mosqueteiras Nossa, esse deck vai Já tô vendo que vai dar merda aqui nesse deck Cadê? Golem de gelo Golem de gelo já tá Vou melhorar ele aqui pro nível 2 Meu golem de gelo nível 2 Agora que eu vou passar vergonha mesmo 3 mosqueteiras Vou melhorar também Vou usar as 3 mosqueteiras nível 5 Nossa, velho Esse deck é muito desregularizado E agora vamos abrir um baúzinho de ouro Pra ver a carta que vai vir Vou usar o mega servo E já que saiu dois espíritos de gelo Vai ter que ser espírito de gelo Então vamos lá Cadê? O espírito de gelo já tá eu acho Já tá E vou usar o mega servo No lugar dos bárbaros de elite Mega servo Acho que já tá também Não Mega servo é 3 Aqui Mega servo No lugar dos bárbaros de elite E qual foi o outro? Esqueletinho mano Não vou melhorar o esqueletinho de jeito nenhum O deck que formou foi esse Vamos ver se esse deck vai ajudar em muita coisa Galera, a gravação deu uma parada aqui Mas foi sem querer Na moral, a gente ainda tem alguma chance Vamos colocar o zap no lugar dos esqueletinhos Porque senão não vai dar Então vamos abrir esse outro baú de ouro Pra ver o que vai vir Valkyria, foguetão, tesla oculta Desbloqueou o príncipe das trevas Perfeito Vamos abrir esse baú aqui do torneio Consegui 4 vitórias Toda vez eu tô clicando errado aqui Horda de servos Globos nasceros e lápis Beleza mano Então vamos pra batalha aqui na arena 7 Beleza, peguei um nível 9 Já pra começar bem Mano Tô dizendo a você Eu não sei usar Golem de gelo Nunca tinha usado golem de gelo na minha vida E eu não costumo usar gigante real E tem foguetão mano Pra que foguetão? Mas vamos que vamos né Acho que eu vou começar com golem de gelo E com O gigante real aqui atrás mano Vou botar lápide pra atrapalhar esse esqueletão aqui Mano, gigante real não Nossa, tô muito ferrado com esses bárbaros de elite Mas vou ter que pegar espírito de gelo e tacar aqui parceiro Vai, vai, vai espírito de gelo Vai, vai, corre, 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 corre Tacou Nossa, meu mega serve vai explodir Coloca outro golem de gelo aqui Coloca, vai, vai, vai Explode Mano, deixa lento O cara vai dar muito dano aqui na minha torre velho Meu Deus do céu Nossa senhora, esse deck é horrível velho Que bosta Mas vamos que vamos Mano, eu tenho 3 mosqueteiras nesse deck velho Eu não tenho Como eu vou cautelar Ah, vai ser foguetão aqui parceiro Foguetão Bum Na Spark Meu Deus do céu Era pra eu ter usado a lápide Mas bestira velho Vamos ter que esperar O duplo elixir Pra atacar essas 3 mosqueteiras atrás Mano, não tem tropa Pra colocar essas 3 mosqueteiras Mano, vamos tacar ela de boa aqui Já que a gente vai perder Vai perder mesmo essa merda Vamos ver se a gente consegue tacar Vamos ver se ela consegue Vai dar um estrago Boa, boa, beleza Beleza Zap Isso moleque, isso Dá aquele dano Dá aquele dano maroto Nossa velho Focou o esqueletão Merda Vamos colocar lápide Pelo menos a gente conseguiu dar um dano naquela torre Velho, esse deck ficou horrível Mano Não vamos tacar o espírito de gila ainda Vamos tacar o mega cebo Ah Ah Tá de zoeira Tá de zoeira Tá de zoeira Mas vai matar o esqueletão E esse mago Esse mago Esse mago Esse mago Ai velho do céu Meu Deus do céu Agora chegou o elixir duplo Mano, vamos tentar destruir com o foguetão aqui Ó velho Era pra eu ter tacado o foguetão na Spark Meteu o zap Pinhão Nossa Não vai adiantar de nada Meu Deus do céu Beleza Congelou Pelo menos congelou, né Vamos fazer o que agora Meu Deus do céu Vamos tacar a lápide Ah, demorei demais pra tacar essa lápide Ah, o cara vai ruxar com tudo aqui Pra ser Tá de três noqueteira pra servir de isca Vai, mata, mata, mata Ah Ah, o esqueletão encostou Já era Já era Encostou Ah, meu Deus do céu Que deck lixo, velho Mano, não posso reclamar demais do deck não Vamos tentar outra, né, velho Que esse deck, mano Não funcionou Não funcionou direito, mano Mas Se vocês estão gostando desse desafio, mano Se vocês estão gostando de ver eu me ferrando Porque eu só tô me ferrando, essa merda Aí você já deixa aquele like maroto Vamos colocar esse espírito Pro nível set, louco Já tô perdendo a paciência Essa carta, mano Vamos, vamos simbora Peguei um nível útil Dessa vez, pelo menos, né Tá Pra equilibrar as coisas Mano, é porque esse deck Não tem tropa pra counterar, velho Não tem, mano Só tem um foguetão Tá aqui um foguetão, velho Mano, uma carta inútil Pra mim Esse tal de foguetão, velho Vamos tacar esse mega servo aqui Já que ele gastou Muita tropa lá Vamos tacar essas três musqueteiras Pra ver se a gente dá dano aqui Essa merda Oxa Agora que vai dar dano mesmo Bora, bora Se ele tiver bola de fogo, ferrou, mano Se ele tiver bola de fogo, ferrou Coloca o golem de gelo aqui Vou levar a torre dele Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Nossa senhora Só as três musqueteiras caíram Mano, esse golem de gelo ajudou muito agora, velho Vocês não tem noção Mano, a torre dele caiu Agora vamos defender, velho Vamos defender porque Tá complicada a situação aqui Vamos colocar esse gigante real rápido E esse espírito de gelo Isso, moleque Vai gigante real Ah, mas ele tacou também, velho Isso foi o problema Taca esse foguetão E já era, velho Mano, não tem elixir Vai foguetão rápido, rápido Pum Meu Deus do céu Mano, eu tenho que tacar foguetão Pra eliminar bárbaros de elite, velho Tá complicada a situação aqui Vamos colocar uma lápide Pra atrair essas tropas E agora, parceiro O que resta eu fazer É matar esse mega servo Eu não esperei a hora certa Pra atacar esse mega servo Mas não tem problema Não tem problema Esse golem de gelo vai explodir na hora errada Mas vamos matar o mega servo Boa, moleque Boa Mano, vamos ver quando ele vai gastar Muita elixir Pra já meter as três musqueteiras Mano, tacou o mago dele Se eu tacar as três musqueteiras Que esse mago vai ser problema E eu não tenho tropa pra counterar, velho Eu não tenho Mano, esse é o problema desse deck, velho Tive que usar o golem de gelo aqui Nada a ver, mano Vamos tacar as três musqueteiras aqui Que o mago tá meio Vamos segurar, mano Tá faltando um minuto Meu Deus do céu Meu Deus do céu Congela Foguetão, foguetão, foguetão Boa, moleque Vamos ganhar sim, velho Vamos tentar estrair as tropas dele Colocar a lápide aqui O cara já tá vindo com tudo aqui, parceiro Não tem tropa pra defender, tá ligado? Vamos meter o zap aqui Vamos colocar o golem de gelo pra explodir Espírito de gelo também Pra congelar essas tropas aqui O máximo possível Colocar outra lápide pra distrair Meu Deus do céu Meu Deus do céu Agora vem foguetão Vem foguetão Vem foguetão Vem foguetão Nossa senhora 34, velho Minha torre vai cair Ah, velho Não deu Minha torre ia cair Eu já sabia que minha torre ia cair Mano, esse deck desse cara, velho Dá pra conterar tranquilo Mas é porque eu não tenho tropa pra conterar Vamos meter as três musqueteiras Pra tentar as três coroas ali, parceiro Vai logo Vai, vai, vai que vai Vamos, vamos, vamos Bora três musqueteiras Bora Ixi, meu Deus do céu Mas ajudou muito, velho Vamos colocar o golinho de gelo aqui E o mega servo E o espírito de gelo Vamos calterar essa merda Vamos calterar essa merda Foguetão Foguetão aqui, parceiro Pum Pelo menos o empate já tá bom com esse deck, mano O empate tá perfeito com esse deck Mas vamos buscar três coroas, velho O cara tá gastando tropa muito pra carai Mano, meu Deus do céu Meu Deus do céu Espírito de gelo Foguetão Cadê o foguetão, mano? Coloca lápide aqui Coloca lápide E já tá com o foguetão, velho Tem que fazer o ciclo rápido Extremamente rápido Mano, eu não sei pra que eu taquei esse foguetão aqui, velho O cara vai soltar os bárbaros de elite Eu tô ferrado Vamos colocar o golinho de gelo Se ele tacar os bárbaros de elite A gente taca as três musqueteiras Sabia Vamos tacar as três musqueteiras aqui Por trás Pra levar, pra levar, pra levar Não deixa, não deixa encostar na torre Não deixa, não deixa, não deixa Isso Isso Não, 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 não Quatro Três Dois Espero que ele não tenha bola de fogo Pelo menos um empate Tá bom com esse deck, velho Um empate Foi perfeito, mano Com esse deck Com esse deck Eu vou até tirar onda do cara, velho O cara não ganhou de mim com esse deck, mano Meu Deus do céu O deck não funciona muito bem Ele não tem tropa direita pra counterar Mas é isso, galera Galera, se você gostou do vídeo e quer que eu traga mais desafios desse aqui Mete o like Deixa like aqui nessa badarosca Vamos A meta é 25 likes O outro eu deixei passar Não chegou a 25 likes Mas esse vai ter que chegar Não, 25 likes não Vamos começar do básico Vamos Nesse vídeo aqui quero 15 likes, mano 15 likes pra série Clash Royale continuar Vou ficando por aqui Um grande abraço e Falou Um grande abraço e Um grande abraço e